A tia voltou. A tia voltou. A tia voltou. Galerinha de casa, deixa eu te explicar. Nós vamos começar nossa aulinha de artes. Porém, hoje nós não vamos usar o livro. A gente vai trabalhar artes de uma maneira diferente. Por quê? Está chegando o dia dos pais. O dia dos pais é domingo agora. E aí a gente vai trabalhar a arte, fazer uma arte para ele. Como? Vai ser de uma maneira muito simples. Maria de Mouros, eu já vi que está aí. Breno, está ouvindo a tia? Breno, você está aí? Tia! Que material a gente vai ter que usar? Olha que a minha mãe já tem que preparar. Vou mostrar agora. Não vai ser nada demais não, ó. Vai ser uma folha em branco. Quem em casa não tiver essa folha ofício em branco, pode ser uma folha de caderno. Tá bom? Gente, simples, ó. Vocês vão pegar a folhinha e dobrar ela no meio certinho para fazer um cartão. Já tinha que dobrar aqui e vou mostrar para vocês como que vai ficar. Calma. Pessoal, eu estou falando com eles primeiro. Calma. Ó, gente. Ficou assim, ó. A folhinha dobrada, ó. Ficou um cartãozinho. E aí, vocês vão enfeitar o cartãozinho como quiser. Porém, aqui dentro, ó, do cartão, nós vamos escrever Feliz Dia dos Pais e fazer um desenho, tá? Para ele. Pode desenhar ele ou pode desenhar coração, pode desenhar alguma coisa que ele goste. Vamos fazer o desenho para ele. Aqui na frente, ó, pessoal de casa. Pode colocar o nome de vocês, tá bom? Vocês vão usar a criatividade de vocês. A tia só vai compartilhar pela... Por quê? Para vocês verem como se escrevem. Feliz Dia dos Pais. Oi, Maria. Pode falar. Pode usar hidrocor? Pode. Quem está em casa, pode. Tá, obrigada. É... É... Você é esperada? Eu acabei de falar. Espera. 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 Gente, ó, um, dois, três. Pessoal de casa, ó, deixa a tia só compartilhar a tela. E aí, ó, vai estar escrito... Vocês vão escrever dentro da folhinha. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Vou estar aqui. Só um minutinho, pessoal. Vão preparando os materiais que vocês vão usar aí. Que agora a tia vai falar com o pessoal aqui da sala. Vou distribuir a folhinha para eles. E já volto. Tia, pode pegar uma folha à parte? É uma folha à parte. Fazer um cartão, dobrar igual a tia mostrou, tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí 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 Pessoal, olha só, deixa eu parar de apresentar essa tela, porque enquanto vocês estão fazendo, eu vou compartilhar a música para vocês que vêm ouvindo, tá? Enquanto estão fazendo. Pessoal, olha só, deixa eu parar de apresentar essa tela. Um carinho teu, tira qualquer dor. Um abraço teu me traz segurança. No meu caminhar, quando eu chorar, um conselho teu me consola. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada, mamãe fez bem em ti escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo o que eu preciso. O carinho teu, tira qualquer dor. Um abraço teu, um abraço teu me traz segurança. No meu caminhar, quando eu chorar. Um abraço teu, tira qualquer dor. Um abraço teu, tira qualquer dor. Um abraço teu, tira qualquer dor. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Hoje estou aqui, eu devo a ti. Hoje estou aqui, eu devo a ti. Venho em teu olhar o amor de Deus, mostrando pra mim tudo o que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Hoje estou aqui, eu devo a ti. E em teu olhar o amor de Deus Desferindo pra mim tudo que eu preciso Não esqueci das histórias contadas pra eu dormir Mãe, como é bom me lembrar das canções que cantavas pra mim E se não sonhar, só te estou aqui Eu devo a ti vir em teu olhar O amor de Deus desferindo pra mim tudo que eu preciso O amor de Deus desferindo pra mim tudo que eu preciso O amor de Deus desferindo pra mim tudo que eu preciso O amor de Deus desferindo pra mim tudo que eu preciso O amor de Deus desferindo pra mim tudo que eu preciso Acabou a aula? Ainda é dezesseis e vinte e três O amor de Deus desferindo pra mim tudo que eu preciso Desliga o microfone Eu sei, eu tô desligando O amor de Deus desferindo pra mim tudo que eu preciso O amor de Deus desferindo pra mim tudo que eu preciso O amor de Deus desferindo pra mim tudo que eu preciso Ó, saiu aqui de novo A tia vai compartilhar a música Que susto Ufa, que susto, o Breno também Estava sozinha Um carinho teu Tira qualquer dor Um abraço teu Me traz segurança No meu caminhar Quando eu chorar Um conselho teu Me consola a alma Pai, amigo de todas as horas Diz a verdade até se doer Pai, espelho pra minha jornada Mamãe fez bem em ti escolher Me ensinou a amar Me ensinou a sonhar Hoje estou aqui Eu devo a ti Vi em teu olhar O amor de Deus Transferindo pra mim Tudo que eu preciso Um carrinho teu Tira qualquer dor Um abraço teu Me traz segurança No meu caminhar Quando eu chorar O conselho teu me consola Pai, amigo de todas as horas Diz a verdade até se doer Pai, espelho pra minha jornada Mamãe fez bem em te escolher Me ensinou a amar Me ensinou a sonhar Se hoje estou aqui Eu devo a ti Vim em teu olhar O amor de Deus Vem pra mim tudo que eu preciso Me ensinou a amar Me ensinou a sonhar Se hoje estou aqui Eu devo a ti Vim em teu olhar O amor de Deus Vem pra mim tudo que eu preciso Não esqueci Das histórias contadas Pra eu dormir Ai, como é bom Me lembrar das canções Que cantabas pra mim Me ensinou a sonhar Se hoje estou aqui Eu devo a ti Vim em teu olhar O amor de Deus Vem pra mim tudo que eu preciso Me ensinou a sonhar Se hoje estou aqui Eu devo a ti Vim em teu olhar 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 A tia saiu? 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 E aí 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 E aí